Muita atenção para essa notícia, um ataque de fúria. Assim pode se considerar, policial militar é acusado de atirar em cinco pessoas na noite de ontem. Dois colegas de farda e três estudantes foram feridos. Um jovem teria tido morte encefálica e um dos policiais está em estado grave no pronto-socorro da capital. O acusado foi preso pela polícia militar minutos após o ataque. Você vai ver imagens exclusivas. São imagens exclusivas da prisão. E você acompanha agora a reportagem de Lenilda Cavalcante. Que noite ontem! Que noite ontem! Ontem o Conde Drácula fez a festa! Foi uma noite sangrenta! Imagens, Ruius, imagens! Nós estamos na altura do quilômetro 2 da estrada de Porto Aque, onde nesse momento a polícia consegue prender um homem suspeito de ter tentado matar dois policiais. São eles o sargento Castro e o aluno cabo Fernando. Os dois deram entrada em estado gravíssimo no pronto-socorro de Rio Branco. Eles que foram atingidos por tiros. E nessa mesma madrugada teve uma outra ocorrência. Também aqui na estrada de Porto Aque ainda a ser esclarecida. Três pessoas foram baleadas. Segundo informações de uma das sobreviventes, teria sido um homem que estaria numa moto vermelha. Essas pessoas estariam em uma parada de ônibus. Quando esse homem parou e descarregou um revólver nas pessoas. Um rapaz foi atingido com um tiro na cabeça, um outro com um tiro na virilha e a jovem com um tiro na perna. A polícia acaba de localizar uma moto vermelha. Mas, segundo informações, essa moto estaria envolvida na ocorrência dos policiais militares. As pessoas que deram entrada no pronto-socorro de Rio Branco, cinco, portanto. É, sargento Castro, aluno cabo Fernando, o jovem Nathanael com um tiro na cabeça, Francisco, que seria primo de Nathanael com um tiro na virilha e a jovem Vanilza com um tiro na perna. Eles relataram que teriam sido vítimas de um homem que estaria numa moto vermelha, que parou num ponto de ônibus e atirou contra eles. Mas, os policiais, eles estariam numa festa, eles estavam de serviço na noite de quinta-feira. Depois que saíram do serviço, eles foram numa festa. E nessa festa teve uma briga, onde eles saíram feridos, gravemente feridos. Agora, você vê aí o empenho da polícia, conseguiu localizar o homem. Eles estão tentando agora localizar a arma. O homem já foi preso, ele se encontra agora dentro dessa viatura aí da polícia militar. A gente não sabe exatamente agora pra onde eles vão levar. Vamos tentar conversar aqui rapidinho com o coronel. Coronel, pra onde vai o policial? A gente... Tá indo pro pronto-socorro, portanto, esse rapaz aí que foi preso. Aí você vê essa ocorrência. Muitos policiais aqui na estrada de Porto Aque, agora estão aí, ó, desvirando a moto, Jair. Se você consegue... Consegue pegar. Pra ver, a polícia tá tentando montar aqui as informações a respeito desta ocorrência. E nós vamos tentar seguir até o pro-socorro. Bem, Divaldo Sousa, nós estamos acompanhando a viatura da polícia militar que acaba de sair do quilômetro 2 da estrada de Porto Aque, levando o homem, que supostamente seria o autor dos disparos contra os policiais militares, que estão gravemente feridos no pronto-socorro de Rio Branco. O detalhe é que tem mais três pessoas também alvejadas com tiro. O que é que tem mais três pessoas também alvejadas com tiro. E o pro-socorro de Rio Branco, Lenita Cavalcante para o Gazeta Alerta.